Jego o faceiro pra impressionar Hoje tô louco pra saracotear E se acaso me agradar eu vou dançar a noite inteira Puxa esse fólio, incendeia essa bandeira Dessa maneira faz o povo balançar Chacoalhe agora, chacoalhe, chacoalhe agora Já tá na hora de fazer o bicho pegar Puxa esse fólio, incendeia essa bandeira Dessa maneira faz o povo balançar Chacoalhe agora, chacoalhe, chacoalhe agora Já tá na hora de fazer o bicho pegar Novaí vem do fólio e do guenteiro Eu sempre sou o primeiro pra saracotear Morena vem que eu sou fandangueiro E eu sou machixeiro e hoje eu quero chacoalhar Morena vem que eu sou fandangueiro E eu sou machixeiro e hoje eu quero chacoalhar Puxa esse fólio, incendeia essa bandeira Dessa maneira faz o povo balançar Chacoalhe agora, chacoalhe, chacoalhe agora Já tá na hora de fazer o bicho pegar Puxa esse fólio, incendeia essa bandeira Dessa maneira faz o povo balançar Chacoalhe agora, chacoalhe, chacoalhe agora Já tá na hora de fazer o bicho pegar Puxa esse fólio, incendeia essa bandeira Nessa maneira faz o povo balançar Chacoia agora, chacoia, chacoia agora Já tá na hora de fazer o bicho pegar Puxa esse fólio, incendeia essa bandeira Nessa maneira faz o povo balançar Chacoia agora, chacoia, chacoia agora Já tá na hora de fazer o bicho pegar